Enfim, eu juro por Deus que eu acabei de olhar pra rua Tem um cara mancando com uma bengala Eu juro por Deus que tem um cara Mancando com uma bengala Eu acabei de olhar pra rua E atrás tá vindo o que? Uma véia com uma sacola O que eu fiz da minha vida, hein, cara? O que eu fiz da minha vida? Eu saí do bairro República em São Paulo Onde eu era cantado Por bichordias Maravilhosas Eu ia almoçar no restaurante Eu era estuprado com olhares Por bichas ricas, maravilhosas E eu pensei A minha homofobia me trouxe pra cá, cara Foi isso que aconteceu Agora eu vim pra cá Agora eu tô fodido Eu tô fodido Eu juro por Deus que eu olhei de novo Tem outra velha com uma sacola passando na rua Olha o gás O que que eu ia falar? Ah, sim Eu saí do bairro República No centro de São Paulo Povoado por bichas maravilhosas Por gays da maior classe E elegância Porque o gay bom é o gay que tá na muvuca O gay bom Ele não tá nos jardins Ele não tá em pinheiros Pra você que é de São Paulo Sabe essas diferenças Pra você que não é de São Paulo São classe alta aqui de São Paulo A bicha boa não tá lá Porque a bicha boa Ela A característica de uma bicha boa É a bicha que sai na rua E fica no meio da calçada Bebendo cerveja Meio gordinho De bonezinho E aí fica olhando pros caras Entendeu? Aí tu mora ali No bairro E tu é meio desavisado E tu vai no Carrefour Express Comprar um brócolis Só que aí tu tá com preguiça De se vestir Tu bota um shortinho E aí tu anda na rua E as bichonas maravilhosas Ficam te olhando Entendeu? Aí tu vê uma bichona Tu cutuca a outra E fazia assim Era maravilhoso Eu adorava aquilo Inclusive Eu tava saindo do Carrefour um dia Comi as comprinhas Passou uma bichona maravilhosa Do meu lado E eu juro por tudo Que é mais sagrado Que ela A gente se cruzou Eu tava indo embora Ela tava entrando no mercado Então quando a gente se cruzou A gente se cruzou muito perto E a bicha maravilhosa Falou no meu ouvido Gostoso do caralho Eu juro por Deus Que o cara falou isso E eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Agora eu cruzo uma véia Que já tá na menopausa Ela não tem nenhum tesão Na vida dela Ela não vai me cantar Ela não vai nem olhar com desejo Não vai nem Nenhum troco de olhares Aquele que Que dá vontade Sabe? Nada de nada Nada Acabou 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 Os gays Os gays da república Deixavam a minha alma Em chamas e viva E querendo viver mais coisas Entendeu? Era isso, cara E aí eu saí do mercado Depois da bicha falar Gostoso do caralho Mas foi assim Foi com uma Com uma verdade Tão bonita Que nem me deu vontade De me ofender E aí eu comecei a pensar Nas mulheres Que são encantadas E aí eu comecei a pensar Cara, tu não entendeu O que que tá se passando Na cabeça da pessoa E quando tu passa Na frente da obra Ele fala Pro setura do cara Que eu te chupar inteira Aquilo ali é a verdade Absoluta Que ele não conseguiu controlar E aí E aí tipo É tipo O poder super saiyajin Do Dragon Ball Tu passou Na frente da rua Tu passou Pelo cara E ele não raciocinou Ele não pensou Ele não concluiu nada Foi só uma força Que veio E saiu E ele falou Gostosa É só uma É só um negócio Pra sair de dentro dele Porque se ele segurar aquilo Ele vai começar A ficar mal Vai estressado Vai chegar em casa Vai chutar o cachorro Vai quebrar um espelho Vai dar um soco na porta Ou vai deitar Em posição fetal Vai ficar chorando em casa Puta, lembra daquela gostosa Que eu vejo na rua Merda Que merda E aí Entendeu Aí no dia seguinte Ele sai de novo Ele vê outra mulher gostosa E ele fica se segurando Não, não vou falar nada Porque Caralho, gostosa Filha da puta Ele vai falar isso pra ele Aí ele vai voltar pra casa No ônibus Segurando aquele negócio Fica Dê-me aquela gostosa Que eu vi hoje Puta que brilho Aí entra outra gostosa No ônibus E fica Ai, meu Deus Ele começa a ficar Cada vez mais brabo Cada vez mais estressado Aí ele chega em casa E destrói tudo Aí ele chega em casa E dá um chute no cachorro Ou ele tá no trânsito E ele briga no trânsito Aí ele dá um tiro No cara no trânsito Que fechou ele Porque tudo que ele não pôde falar Pra mulher na rua Gostosa do caralho Entendeu? Então se você quer diminuir a violência No Brasil Permita o assédio na rua Tá aqui uma nova campanha Você quer diminuir A violência No trânsito Você quer diminuir a violência em casa Você quer diminuir o estresse do povo Libere a cantada E o assédio na rua De ambos os sexos Por quê? Por que o gay não é tão violento? Por que o gay homem Não é tão violento? Se você pegar essas pesquisas Casais gays Gays Homens Maravilhosos Não caem na porrada Onde é que tem mais nível de agressividade? Em casais lebsicos Isso aqui Eu tô tirando do meu cu Essa estatística Porque eu vi Uma vez isso em 2009 Num blog Esse estudo E agora eu repito Pro resto da minha vida E pode ser que seja mentira Foda-se Eu tô com um paninho vermelho aqui Cara Vem, vem Eu quero que tu venha Eu vou falar as coisas que eu quero que tu venha No meu paninho Tá? É... O que eu tô falando? Merda Qual é o meu raciocínio? Qual é o meu diálogo? Qual é a minha... Ah, sim Porque gay Gay Não tem Não troca tiro na rua Por que que gay não briga no trânsito? Por que que gay é maravilhoso? Porque o cara Viu um gostoso saindo do Carrefour Express E ele não teve dúvidas Ele falou gostoso do caralho Na minha orelha Se ele não... Se ele fosse socialmente oprimido A falar isso Ele ia me ver Ele ia sentir aquele Gostoso do caralho Ele ia sentir Mas ele ia engolir E aquilo ia ficar na barriga dele E ele ia fazer as compras Mal Ele ia fazer... Puta, eu vi aquele cara Puta, cara Que gostoso Imagina Puta, eu queria muito comer esse cara Ele ia escolher todas as comidas dele No Carrefour Express Ele ia pegar as compras Mas mal Nervoso Estressado Passando mal Ele ia... Ele ia começar a respirar mais rápido Daqui a pouco, entendeu? Dá 10 anos disso Ele vendo outros gostosos na rua E não podendo falar Dá 10 anos ele tem um AVC Ele tem um infarto Tem outra coisa também Se quer diminuir o número de ataques do coração Se quer diminuir o número de AVCs do Brasil Libera a porra do assédio na rua Para de incomodar Passou na rua O cara falou Gostosa Denção Saúde Fala pra casa Saúde Saúde Você mulher gostosa Que é cantada na rua Vira pro cara e fala Saúde Saúde Porque você é a enfermeira da vida real Cada homem Que pode depositar o seu assédio em você Você está salvando a vida daquele cara E isso vale para Se você é um heterossexual E um gay te canta na rua Não fica Não Não Fala de nada Fala pro cara De nada De nada Te tirei um AVC agora Porque tu tirou de dentro de ti Essa força Do sexo Que é incontrolável Eu acabei De nada Saúde de nada De nada É isso que a gente tem que fazer Sei lá O hétero vai ficar Alguém vai me cantar Não é pra dar a bunda pro cara Só pra fazer uma boa ação Mesma coisa que o mulher O cara me cantou na rua Deixa o cara falar Deixa o cara Deixa o cara Deixa o cara O cara tá mal O cara te viu e ficou mal E aí ele falou Gostoso Não é nem um Não é nem uma cantada Com uma esperança De que tu vai dar pra ele É só um É só isso Entendeu É só quando dá uma vontade De cagar E tu senta na patente E sai a merda Automaticamente É isso É só isso que é uma cantada A cantada é uma cagada É isso É uma cagada violenta Tu não raciocina Por que que tá sentindo Aquela dor Entendeu Tu sente vontade de cagar Tu senta e sai o negócio É só isso que é uma cantada É só isso que é um Gostoso do clarol Na tua orelha É só isso que é E se tu vai ficar prendendo cocô Dentro de ti O que vai acontecer? Prisão de ventre Vai infeccionar O cocô vai virar Um megazord de cocô E aí tu vai ter que ir no médico E aí vai ter que tomar remédio Vai ficar sete meses sem cagar A tua barriga vai ficar gigante Deixa as pessoas cagar Deixa a pessoa Deixa a pessoa Deixa a pessoa Gostosa Só deixa Deixa sair Porque aí Basicamente é isso que é Quando tu vê uma pessoa bonita na rua E tu quer falar gostosa É só um Não é gostosa Que tu quer falar Tu quer fazer É só isso que tu quer fazer Só que tu tem que explicar Pra pessoa que tá acontecendo Aí tu fala gostosa Mas se tu pudesse Tu só faria assim É só isso que tu faria Quando tu vê uma pessoa bonita na rua Tanto gay Quanto homem heterossexual Pra mulher E mulher com homem Quando tu vê uma pessoa Que dá um tesão Tu só fica É só isso que tu sente Esse é o som do tesão O som do tesão é É só isso E aí pra explicar pra pessoa Que tá acontecendo Tu tem que falar a língua dela Gostoso do caralho É só isso É só isso, cara Deixa a pessoa falar É isso É isso E eu Acabei de perceber Que eu perdi Essa força vital da vida Ao me mudar Para um bairro De velhos brochas E de famílias Olha o gás Olha o gás E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.